Eu não gostaria de estender, eu até estou editando a imprensa, porque a decisão está judicial, eu não sou da opinião que se comenta, mas em respeito a essa emissora que eu tenho uma estima muito grande, e a vocês que são extremamente cuidadosos, a minha decisão está tendo uma grande confusão no geral, eu não estou enfrentando... Alô? Se estamos me ouvindo, estamos no ar. Eu não estou enfrentando, como foi dito em outras manchetes, num atravessado indivíduo e ilegal despacho do juiz Moro, afrontando decisão do meu tribunal, da turma, do Supremo Tribunal Federal. Eu fundamentei a decisão, eu não estou discutindo a prisão sobre esses aspectos que já foram apreciados, eu apreciei sobre um aspecto novo, que me trouxeram os impretrantes em relação à juíza da vara de execução, que estava impedindo a liberdade de expressão do preso. E eu entendi que esse tema não estava apreciado, é um prefeito constitucional, mesmo quando você executa provisória a pena, você pode cumprir quando cabível, eu entendo que no caso não é, mas eu não estava enfrentando esse ponto, os direitos políticos não são suspensos, somente depois de trânsito julgado, conforme prescreve a Constituição Federal. Então ele tem o direito político, eles trouxeram um fato novo, que é a pré-candidatura, e ele tinha que manifestar e fazer os atos que estavam sendo omitidos pela juíza, a apreciação desses pedidos para gravação de entrevistas, de sabatinas, em flagrante quebra da igualdade de autonomia com os demais candidatos. Sobre essa ótica eu entendi que prevalecia isso, e por consequência também há o direito, a liberdade de ir e vir como pré-candidato, nesse sentido sem prejuízo ao final do processo, e confirmado ele ter que cumprir a pena, inclusive que está submetido a recursos que foram admitidos, um ao STJ e o outro está em fédia ainda de admissibilidade, e que tem alguma plausibilidade, sempre tem nos recursos de ser revista. A minha decisão foi nesses planos, dentro de uma competência absoluta, que tem qualquer juiz no plantão, está previsto o réu preso, você pode apreciar, que a decisão do juiz Moro não tinha nada a ver, inclusive descobri agora que ele está em férias, né, e inclusive a autoridade coatora não era ele, e sim a outra juíza da 12ª vara, a juíza que responde pela execução penal do processo. Desembargador, boa tarde, Ananda, conversando com o senhor também, a respeito justamente dessa questão da intervenção do juiz Sérgio Moro, que é um juiz que responde pelo caso, pelo processo, em primeira instância, em relação a essa sua decisão. Como o senhor recebeu esses desdobramentos em torno da sua primeira decisão? Eu não avalio do ponto de vista individual. Não é ele que responde sobre esse processo, Amanda. Quem responde pelo processo é a juíza da 12ª vara da execução penal de Curitiba. Não era o processo, o ato atacado em habeas corpus, foi um ato do juízo da 2ª vara. Ponto. Então ele não tinha competência nem era autoridade coatora. Eu entendi que eu desconheço a decisão, reiterei a minha decisão, encaminhei o despacho dele, a corrigedoria, determinar quem encaminha a corrigedoria e ao CNJ para apurar eventual falta funcional. Doutor Favreto, o delegado disse o que para o senhor? O delegado, depois que esclareceu que não estava compreendendo, ele disse que isso, no início da tarde, ia cumprir a decisão. E, geralmente, eu entendo que não cabia a vocação nesse momento. Eu reiterei a minha decisão e agora, bom, o conflito permanecia e eu esgotei a minha atribuição, já comuniquei o juízo de plantão de Curitiba e também que já está lá de posse da autoridade policial o mandado. Mas está parecendo que tem alguma, vamos dizer assim, má vontade no cumprimento. Eu não levo sobre essa ordem. A minha decisão foi feita fundamentadamente, Doutor, você que é um jornalista cuidadoso, se tiver oportunidade, pois leia, como todos, sei que de regra são, as decisões foram tomadas com base em fundamentos. Eu afastei, como disse, a questão, que eu não estava enfrentando a questão, porque eu não desconheço que o Supremo já decidiu, eu decidi sobre um fato novo, a condição de pré-candidato e o direito a se manifestar nos atos de pré-campanha e outras atividades e para isso eles tinham que ter a liberdade de não entender. Se assistiram, se colegas, ou outra instante entender isso, obviamente que é toda decisão e nós, como operadores do direito, temos que compreender a diversidade e a compreensão. Agora, o que não é compreensível é que quem não tem a competência sobre o tema, se atravesse, porque nós, pelo menos eu acho que a gente não vive num estado de exceção nem num poder judiciário de exceção. Eu respeito a decisão de todos os colegas e estou pedindo que cumpra a minha decisão. Depois que esgotar a minha instituição, faça o que se quiser. Aí, cada órgão competente terá a decisão. Mas, são essas as considerações que eu faria nesse momento. Desembargadora, é a Taline que fala com o senhor. Boa tarde. Oi, Taline. Tudo bem? Eu queria só abordar uma outra questão. O senhor mencionou aí a não prerrogativa ou a impossibilidade de manifestação do juiz Sérgio Moro, mas há dois episódios que me parece que ampliaram, colaboraram muito para ampliar a polêmica em torno da sua decisão. Primeiro, a manifestação, como o senhor mencionou, do seu colega de corte, o desembargador Gibran, que é o relator originário do processo. É, foi posterior ao Moro. Isso, depois da manifestação do Moro, na qual ele, inclusive, diz que o senhor foi induzido ao erro pelos advogados que apresentaram a ação, então, a pedido dos deputados do PT. E mais do que isso, há toda uma exploração, uma vinculação em relação à sua atuação em governos do PT, governo Tarso Genro, em ligações com dirigentes do partido, com a própria ex-presidente Dilma Rousseff, e de que, então, as avaliações que vêm sendo feitas, obviamente, pelos críticos da sua decisão, é de que o senhor atuou politicamente nesse caso. Aline, você é uma conhecedora estudiosa de ciência política. Eu, primeiro, a questão, como eu já referi, a questão da decisão, dos apontamentos do colega sobre incorrer em erro, eu não vou responder. Já fiz um registro no último despacho. Eu agradeço as considerações, eu não incorri em erro. Eu julguei conscientemente. Eu recebi esse habeas-cópico sexta-feira, no início da noite. Passei duas noites estudando isso. E sábado, o dia inteiro, para proferir essa decisão. Eu não incorri em erro. Habeas-cópico pode ser impetado por qualquer autoridade. Ele chegou a comentar que deveria consultar o paciente, se ele queria. Ora, o juiz, quando recebe um habeas-cópico que você mesmo, ou o Zé Alto, ou a Amanda, pode entrar com o habeas-cópico em nome de um réu preso, por entender que é ilegal a prisão. Agora, o juiz vai ter que ligá-lo ao réu, perguntar se ele quer aquilo. Obviamente, se na hora de cumprir ele não quiser ter a liberdade, ele tem absoluta legitimidade e decisão sobre isso. Então, sobre as considerações, eu não vou entrar, porque eu não costumo discutir isso publicamente. que não gostam. Aliás, vocês são o único meio de comunicação que eu estou conversando nesse momento. Porque ainda por cima, há uma divulgação indevida por pessoas em redes sociais do meu telefone, e que estão inviabilizando o uso desse telefone. Porque as pessoas, sabe, aqueles sistemas, além dos individuais, estão mandando mensagens agressivas a mim e a minha família. Eu estou tomando as providências nesse sentido. Nossa solidariedade, desembargador, pelo que o senhor está passando nesse ponto. É um absurdo, né? As pessoas, inclusive, agora descobri que até o seu Alexandre Frota colocou no Twitter a divulgação do meu telefone, e aí começa nesse sentido. O senhor está sendo ameaçado, desembargador? É, já houve várias ameaças em redes sociais. Eu não tenho Facebook dos meus familiares, da minha... E nas mensagens... Eu não consigo nem olhar, Thaline, as mensagens que entram. Eu liguei o meu telefone. Ah, imagino. Eu agora acabei de ligar para tentar retirar, né, para tentar verificar uma mensagem e não consigo, né? Já divulgaram fotos minhas com a minha família, coisas que são indevidas e eu estou tomando essas providências da sequência. Eu vou te comentar para encerrar a entrevista, Thaline, que essa questão política, obviamente todas as pessoas têm sua atividade profissional. Eu sempre fui um servidor público, ocupei cargos de gestão nas áreas jurídicas, se era um governo que tinha alguma... Como todos os governos têm alguma relação político-partidária. Eu tive também vinculação. Agora, no momento que eu assumi, e foi por opção que eu participei de seleção do 5º Constitucional pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu assumi o compromisso e eu sou magistrado, não tenho apreço e nem desapreço a partido, a pessoas, a gostos sociais, políticos, de gênero e tal. Eu decido de acordo com a fundamentação. O dia que encontrarem uma decisão minha, concretamente, e disserem que ela tem algum beneficiamento por uma relação, ela pode ser atacada. Agora, ataque pelo fundamento, não por essa razão. Então, eu desconheço isso e as pessoas que estão distorcendo isso, inclusive a mídia, eu vou adotar as responsabilidades devidas, como eu já tive que adotar em outras situações, porque, inclusive, tenho noção, a publicação de fotos que nem são minhas com o ex-presidente da República. Para ter uma noção do grau, do desespero, do grau que as pessoas chegam nesse momento de ódio, de incompreensão. Não é obrigado concordar, aplaudir. Agora, o respeito a profissional, o respeito à dignidade da pessoa, eu acho que tem que passar. Desembargador, me permite, por favor, nós reiteramos o nosso agradecimento e a confiança que o senhor depositou aqui na Rádio Guaíba, mas eu não posso não lhe perguntar. As teses jurídicas, elas são de natureza genérica, elas não são pessoais. O senhor acaba de dizer, o senhor não está decidindo por um apreço ao presidente Lula, mas porque o senhor tem uma convicção jurídica. Então, eu lhe pergunto, a partir dessa premissa, o entendimento seu é que todo aquele que queira concorrer à presidência da República e que esteja preso, tem direito a ser solto nesse momento para fazer campanha? Não, não é sobre essa, não é nesse plano, vou dizer assim, linear que está se colocando. Eu entendi que havia uma atos que geraram legalidade da juiz da execução, que não apreciou os pedidos, e eu entendo que para exercer a plena liberdade de expressão, um candidato à presidência especialmente tem que ter essa liberdade. Havia um pedido alternativo, inclusive, um pedido alternativo para ele fazer essas gravações, essas sabatinas, que eu julguei prejudicado, mas que pode ainda ser reapreciado. Por quê? Se a própria imprensa grava reportagens de presos extremamente, né, com repercussão de dentro, também um candidato. Então, no mínimo dentro, ou eu entendi que para isso ele deveria exercer a liberdade, era não só uma consequência, mas também porque eu entendo que a decisão da liberdade dele, o direito político dele, o direito político, não pode ser suprimido enquanto não transitado e julgado. E isso, esse direito político enquanto autonomia e para repor a igualdade e autonomia com os demais pré-candidatos tinha que ter essa liberdade. Ou cada caso deverá ser examinado concretamente. Eram essas considerações que eu agradeceria... Desembargador, só para a gente finalizar, em que ponto o senhor encontrou a necessidade de despachar em caráter de urgência? As normativas, tanto do meu tribunal como do SEMI-J, dizem que todos os pedidos de réu preso são remitidos e passíveis e de competência do plantão judiciário. Por ser réu preso, eu tinha competência de apreciar nesse sentido. E eu, José Aldo, fundamentei tanto essa competência como fundamentei que eu não estava enfrentando a decisão da oitava turma e do Supremo Tribunal Federal e, mas sim, eu estava apresentando um fato novo. Está lá no topo da medição, um fato novo, condição de pré-candidato à presidência. E sobre essa ótica, concordância ou não, foi que eu fundamentei, entendendo que havia, inclusive, esse direito à sua liberdade plena. Foi nesse sentido. Eu agradeceria, se pudesse... Sim, sim. Nós que lhe agradecemos, desembargador. Eu queria que consegui esclarecer várias coisas. O restante está agora lançado e é melhor deixar que flua naturalmente. Bom, nós que lhe agradecemos pela deferência aos ouvintes da Rádio Guaíba por ter conversado com exclusividade conosco. Muito obrigado. Saúde e paz, desembargador. Obrigado, Alda, Kaline, Amanda. Bom trabalho a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.